E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de esconde-esconde do SCP. Galera, eu sei que vocês curtem demais, que vocês sentiram saudade, mas cá estou eu, o Paraó, trazendo aqui esconde-esconde do SCP pra vocês, fechou? Hoje o SCP vai ser esse daqui, que vai ser o pé grande, meu queridão, que é o SCP número meu, entendeu? O negócio é doido aqui, vamos ver se esse pé grande vai ser capaz de encontrar todos esses canhões horrorosos. Por que vocês estão brigando aí, gente? Mata o pé grande! Vamos lá tirar os times e eu... Ah, mano, que mancada comigo, velho, eu juro, mano. O que legal é que ele foi todo confiante, ele adora, eu sou bom. Mancada é olhar pra sua cara todos os dias, né, meu Deus. Mancada é você mancando quando tá com as coxas assadas lá do ralacoxa, que você vai... Gente, olha, eu vou contar o negócio. Eu vou contar o negócio pra vocês, mas vou deixar com pirâmide, tá? Tem um negócio… Não vim pra contar pra vocês. Cu, deixa eu contar, cu, deixa eu contar, cu. Não, não vai contar nada, eu não quero. Trinta segundinhos pra vocês, tá bom? Já se esconde aí, meu queridão, que eu não vou dar tempo pra vocês. Não vou dar tempo não, porque… Sai, sai. Olha esse seu chato, sai daqui. Mano, não sabe qual o problema, é que tipo assim… Eu sou horrível pra me esconder, tá ligado? Nisso, esses meninos se escondem bem pra caramba, daí eu acabo me ferrando. Sai, 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 sai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você também tava comigo, trouxa. Eu saí daí, bobo. Ó o tema passando e… Acabou, gente. Já deu 30 segundos. Não, não, não. Lá vou eu, lá vou eu. Tem que ficar de olho. Mano, deixa eu começar a contar meu tema a partir de agora. Peraí, Cole, peraí, Cole. Dois minutos e meio, tá bom? Ó, por segurança, eu vou colocar também o cronome daqui só pro Cole não roubar, não que eu diga que ele rouba, né? Dois, três e meio, tá. Tô fazendo as continhas aqui, só deixa eu dar uma olhadinha. Dois minutos e meio. Beleza, coloquei o cronome, tá agora. Beleza. Opa, eu tô escutando barulho. Cole, o Noo tá em cima do telhado. Em cima do telhado não, ele tá em cima das madeiras que tem em cima. Eu tô mesmo, eu tô mesmo, só vem. Pode, Cole, ele tá ali, tá ali, ele me empurrou de lado. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu escutei barulho, meu irmão! Ele deve chegar o morceguilho. Ô, tá chovendo. Ih, eu tô vendo o Johnny. Fala aí, fala aí, fala aí, onde é que o Johnny tá? Escondido. Brinca. Cole, Cole, Cole. Oi, Cole. Você sabe onde que o Alex tá? Não. Não é. Oi, Cole. Brinca. Ele não me vê. Mano, não é possível, velho. Shhh. Oi, Cole. Ah, lá, lá, lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, bem de leve mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que o Cole não vai aguentar ninguém. Olha, você passou 56 segundos, hein, Cole? Relaxa que eu já tô com tempo aqui do meu lado. Hmm. Ali. Será que tem alguém ali? Mano, não é possível. Cole, o Noo acabou de mandar uma privada assim, ó. Eu tô lá, ele não me viu. Já sai de lá, né? Tá zoando? Tá de sacanagem? Eu falei que ele tava lá? Não é possível, mano. Onde é que esses meninos vão parar, velho? Eu tô ficando bolado aqui. Boa, é possível mesmo. Ah, peraí. Eles sempre ficam por aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, literalmente, o Cole é muito burro, de verdade. Cole tá de Neme, ó. É muito burro. O SCP não aparece o nome. Não aparece não? Não, o SCP não aparece não. Ah, meu Deus do céu. Ô, gente. Olha lá. Meu tempo acabou. Sério? É. Um minuto e meio. Ah, não. Tem 30 segundos. Tem 20 segundos. Ah, mano. Que ódio. Abaixa de novo. 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 Onde é que vocês estão? Peraí. Mano, Cole é ladrão. Vai, eu saí de um lugar já tinha acabado. Olha que pilantra. Nossa, eu ia sair do lugar agora. Cole, já deu dois minutos. Já deu, já deu. Não, é dois minutos e meio, Alexei. Por isso que eu contei errado. Pô, eu passei o tempo todo aqui tentando entrar em um negócio e eu tava mutado. Tava falando mutado. Olha como? Não acredito na coisa dessa, mano. Vai, vamos ter que sortear de novo pra ver quem é que vai ser, tá ligado? Não, Alexei? Ainda não. Ainda não tá valendo. Você tem que esperar todo mundo vir pra cá. E quando eu falo já, vocês podem ir. Não, não. O do Alexei não valeu. Tem três negocinho lá, vai. Tá bom, então vai. Já vai, né, Noah? Põe ele, Cole. Põe ele, Cole. Põe ele. Pera, não pode roubar. Cole, Cole, Cole. Cole, esse menino gosta de me copiar, Cole. Ih, senti farpas, senti farpas aí, tá ligado? Vamos lá que agora é a minha vez de me esconder, meu queridão, pelo amor de Deus. Gente, foi horrível, eu não encontrei ninguém, entendeu? Fiquei bem boado. Cole, você é horrível. Name off, Cole. Não, name off. Pera, pera, pera. Name off. Alexei, por que você tá… Filho da mãe, Johnny! Johnny, por que você fez isso? Porque eu tô aqui, Cole? Não, não, não. Não é você, não. Eu pensei que era o Johnny aqui. Nossa, Cole, pra que você me xinga assim, que eu fiz pra tu? Mas é o Johnny, eu pensei que era o Alexei. Caramba, eu tô bugado. Nossa, mano. Tô triste agora, tô me xingando dessa forma. Sabe como é que é, né? A vida. Cole, pode começar o cronômetro? Não, pera. Já deu 30 segundos aí, Noah? Eita, então vai. O cronômetro começa a partir de agora, meu queridão. Vamos lá, Noah, meu queridão. Quando for aqui… Você falou pra gente subir aí, Cole. Sete, alguma coisinha aqui. Sete… Quase oito. Daí a gente finaliza aqui, fechou? Vai, eu tô de olho aqui no meu tempo. Johnny, você vai chamar a atenção dele, Johnny. Johnny! Johnny! Que eco? Você vai chamar a atenção dele, velho. Noah, se você virou SCP, Noah. Por que que ele tá quietinho? Aqui, Cole. Vamos, meu irmão, vamos. Ai, meu irmão! Vem, Johnny. Oxi, Johnny. Vem, Johnny, vem, Johnny. Não! Quase eu caía, Cole. Meu Deus. Não tem como entrar nesse lugar pequeno, não. O que que é? Você tá roubando aqui, ó. O que é isso? Ah, mas é a desvantagem, né, meu queridão? Você quer o quê? O Nokia é tudo na mão, né, gente? Johnny, cadê? Cole, 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 Cole. Cole, 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 Cole. Cole, 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 Cole. Não tô vendo aqui. Hahahaha. Olha a hora que tem outro pequeno. Eeeeee! Oi, meu irmão! Oi, meu irmão! Corre, corre, corre! Oi, meu irmão! Oi, meu irmão! Ô, gorila! Venha! Oxi! Como que... Tchau, Johnny! Ai! Já vai! Cadê o Cole, cadê o Cole? Cadê o Cole, cadê o Cole? Cadê o Cole, cadê o Cole? Johnny, fala onde que tá o Cole pra mim. Eu não. Não é, Johnny. Noé, Noé, Noé. Noé é da minha conta. Exatamente. Meu Deus, como ele encontrou? Ainda bem que você saiu. Como já deu um minuto e meio? Ai, meu Deus do céu, meu irmão! Eu tô passando mal, meu irmão. É, tem que esperar o tempo pra ele acabar. Quando for quase oito minutinhos aqui pra mim... Falta pouco tempo, viu, Noé? Uhum. Mano, o Noé já encontrou o Johnny aí. Nossa, deu no pé a couve. Mano, na hora que eu vi ele passando ali do lado, velho, eu gelei, mano. Eu gelei. Eu só vi ele andando mó grandão, tá ligado? Du, 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 du. Você é grande, é muito bugado. Ah, para de reclamar, Noé. Isso é porque você é ruim. Você é tão ruim quanto eu que eu não encontrei ninguém. É, você não encontrou ninguém, mas eu encontrei. Deu dois minutos já, hein. Já toma, né? Eu ouvi, eu ouvi o cocaíno. Ah, meu irmão, o cocaíno, meu irmão! Já fiquei aqui escondido, mano. Não quero nem saber, velho. Pelo amor de Deus. E olha, Noé, queria falar que infelizmente, meu queridão, seu tempo acabou, tá bom? Acabou, Noé só encontrou o Johnny. Só vai, né, Johnny? Já vai aí, né? Já vai, que agora é a vez do Johnny. Já vira aí o pé grande. Johnny, você tem o pé grande? Fiquei sabendo que o Johnny calça 45. Pega. Fiquei sabendo assim. Olha o nosso aqui de bicho. O tamanho desse pé grande, velho. Imagina se encontra. Já tá escondido. Esse aqui é o Johnny. Ô, Johnny, você não tá falando nada, você sabe, né? O Johnny tem a mania fia de mutar. Ele tá mutado. E ele esquece de desmutar, mano. Ele é burro. Ah, desculpa. Não está desculpado, Johnny. Você deixa a gente falando sozinho no vídeo. Não, é porque… Não! Eu acho que ele tá respondendo, mandando áudio pras menininhas nos contatinhos. Não. É porque ele deve estar combinando pra ir pro ralacuxa. Será? Ai… Ah, é verdade! Gente, você viu em pirâmide. Cala! E aí, Alexei? Pra onde que a gente vai, meu irmão? E como? Eu tô aqui matando as Muriçoca. Elas estão me atacando aqui, velho. O Johnny xinguei as Muriçoca. Ô, Loh! Para de me seguir com ele! Ô, Johnny, você tem que contar no chat. Você sabe quando você não contar, você não pode sair, né? Ah, desde quando isso vai, mano? Nossa, Loha! Encontrei um lugar muito bom. Oi, Loha. Tudo bom? Quanto segundo são? Só vai! Vai, Johnny. Quando eu falar já você pode sair, porque meio que já deu tempo. Então vai. Pode sair. Se o tempo tá contando a partir de agora, você tem dois minutos e meio, tá? Então vamos, que agora é nove. Tátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátátá, Jojão Johnny vai procurar, Jojão Johnny vai procurar. Pá 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 pá. Olha, ele é que tá lá em cima. O Nick não aparece, né, Loha? Tô lá em cima. O Nick não aparece, né, Loha? Não, não aparece não, não aparece não. Meu Deus, deixa eu dar o name off só por garantia aqui, tá? Name off aqui. Vai que vai novo. O nosso nick aparece, o dele. Ai, meu Deus do céu. Cala a boca, Johnny! Desculpa, desculpa. Noah. Eu tô vendo. Eu tô vendo os dois. Você tá vendo quem? Que dois? Eles... Eles estão... É... Cala a boca, Alexei! Alexei, se fosse você, eu falava, porque o Cole acabou com sua raça, viu? Não deixava. Ae, Cole. Foi? Ae, Cole. Ae, Cole. Olha o Noah protegendo o Cole. Você vê que o Noah é Fifi, né? Ele só vai pro lado quem tá jogando. E se não for assim, ele te abandona, deixa você morrer. É assim que a gente ganha na vida. Olha lá, Fifi da bexiga, Noah. Olha aí, ó. Galera. O Noah... O Noah... Eu vou nas pessoas, gente. Olha aí, o que você tá mais forte? Enquanto vocês estão aí, gente, eu quero falar que o tempo tá passando. Oi, Johnny. Tudo bom, Johnny? Cadê você, military? Noah, quer sair daqui, Noah? Eu não vou sair, não. Sai, você. Cadê você? Se você não sair, eu vou falar onde é que você tá. Vou sair e falar onde é que você tá. Cadê você, Cole? Não, Noah. É brincadeira. Não saí, não. Pelo amor de Deus. Sai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Mano, que medo, mano. Não dá, mano. Johnny, você tem exatamente um minuto agora, tá? Cadê você? Você tá falando oi, Johnny. Eu tô vendo o Johnny também agora. E aí, Johnny? Tudo bom? Oi, Johnny! Tudo mentira. Ninguém nem tá vendo Johnny. É meio besta. Eu tô vendo Johnny, de verdade. Sabe onde que eu tô? Ah, você acha que eu vou entregar? Ah, tá bom, né? E o medo, mano. Ai, meu Deus do céu! Deu voltar pro meu lugar! Tô com medo! Johnny, eu queria falar que você tá um pouquinho perto do... Ok! Olha, tá faltando 20 segundos pra você, Johnny. Eu sinto muito, meu querido. Vai encontrar ninguém! O Alexei contou no chat! Foi engraçado, se ele não achar, vai ser o Alexei. Tá vendo o jeito que ele fica contando aí? O negócio do KKK aparece, meu irmão! Mentira! Achei! Acabou, acabou, Johnny. Ah, mano. Nossa, o Nô encontrou o lugar. Eu já fui no lugar do Nô, muito bom o Nô, parabéns. Se encontrou o lugar maravilhoso, meu queridão. Cole, o Alexei tava fora do mapa, Cole. Ah, eu saí pra ali… Não, Cole, o Alexei tava fora do mapa. Mas tava com ele mesmo assim, Johnny, eu acho. Eu tava ali dentro, idiota! Ah, mas você roubou, você roubou. Mas Alexei, independente de todas as coisas, é sua vez, meu queridão. Só vai, procura aí. O problema é todo seu, tá bom? Só queria falar isso pra você assim, bem de leve. Eu esqueci de colocar meu coletim, gente. Meu coletim aqui. E eu não vou tacar poção, gente. Porque quando a gente tacar poção, a gente fica chamando atenção por aí, entendeu? E é tudo que eu menos quero. Vamos lá agora, ô… Não, arruma aí um lugar top pra nós de novo. Tá paradão ali. Arruma outro lugar, peraí. Arruma outro lugar top aí, Nô, pra nós. Vai, tá contando já, hein. Vinte e sete… Vinte e seis… Vinte e cinco… Vinte e quatro… Vinte e três… Vinte e um… Vinte… Vinte… Dezenove… Dezoito… Dezessete… Dezesseis… Quinze… Quatorze… Treze… Doze… Doze… Onze… Três… Nove… Oito… Sete… Pode ir, tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Vamos conversar via Theo. Como é que manda Theo? Barra Theo. Barra Theo, só colocar Theo. Vamos mandar barra Theo aqui. Aí eu coloco… Não é, não é. Theo é com dois L, né? Beleza. Vai, barra Theo de olho. Bum, 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 bum. Estamos… Vamos mandar pra ele onde nós estamos. Pro Johnny? É, pro Johnny. Onde vocês estão? Aí, mandei já. Cala a boca, Johnny. Alex, sei ter uma coisa pra te ver. Oh, Johnny! Eles estão no porão. Eu blefei, trouxa. Toca aqui, toca. Toca aqui, toca aqui, Noah. Toca aí. Não, não. Para de bater que você vai chamar atenção. Você é boa, Noah? Boa pra caramba, velho. Alex, a gente tá no lugar que você nunca vai encontrar a gente. É lugar novo. Uhum. Qual é o botão que você entra, Noah? É o… Pra mim, é o 2. Tem o B, X, C… Esse aqui. Eita, peraí. Ai, tô enxergando nada. Olha, Helena. Não é aquele lugar novo mesmo? Como assim? Noah. 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 Noah, fica quieto. Não se mova, não se mexe. Pelo amor de você, por Deus, Noah. Vai que ele encontrou a gente. Oxe, eu tô vendo o nick do Johnny. 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 Não sei de nada. Ele já tirou. Ele já tirou. Ele já tirou. Mano, o Johnny tava com o nick, velho. Johnny, você é muito burro, mano. Eu não vi, mano. Nossa, Alexei. Não acredito que você não viu, mano. Nossa, era a chance perfeita pra você matar o nick. Eu não vi quando tava aparecendo. Nossa, eu tava no lugar, né? Aquele lugar, sabe? Nossa, Noah. Encontramos um lugar muito bom. Toca aí de novo. É isso aí. É isso aí, mano. Já tomou esse vácuo, né? Porque ele nem bateu no ar. Olha, eu não contei. Eu não contei o tempo do Alexei, hein? Começa a contar agora. Deu o nariz, tá? Não vem com essa, não. Vou dar mais um minuto pra você. O Alexei não vai encontrar ninguém. Vai falar mal de mim. Tá vendo, seu trouxa? Tem muito lugar novo aqui mesmo. Tem, não? Não, eu tô dando uma olhadinha assim, bem de leve. Ai, travou. Nossa, imagina se trava ali. Mano, trava o negócio bem na hora errada. Escuta, vê se você tá escutando alguma coisa. Não, não, não. No Minecraft não. Muito bom, velho. O lugar é muito bom, mano. Nossa, eu nem queria, hein? Alexei, você tem 30 segundos, tá? Oxi, de um minuto. Caramba, co. Oxi, o tempo passa. Alexei, eu não sei se você sabe, mas o tempo, ele nunca para, entendeu? O Alexei é um minuto, aí quer que fala 59 segundos. Ah, vai te catar, né, Alexei? O tempo passa, né? Não me diga, co. Eu escutei, eu escutei. Cala a boca, canhão. Fica falando muito aí que a gente vai se ferrar. Ai, meu Deus. 7 segundos. 7 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aeeeeee! 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 Eu vi seu nick. Mano! Quase com Alexei, você encontra a gente, mano. Nossa! Falou de mim, Alexei, mas você foi a mesma bosta. Eu cheguei mais perto de tu. Chegou nada. Lógico que eu cheguei. Vai matar os dois? Você não matou ninguém. Não, não, não. Sem briga. É o seguinte. Eu encontra ou não encontra. Eu e Alexei fomos horríveis. Fomos horríveis, não encontramos ninguém. Mas olha só, meus queridos. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like porque é muito importante pra eu saber que vocês gostam aqui de SCP. Minha tela travou. Por que será? Morto! Mas é isso, galera. Babatumba ou faraó voltará pra tumba. Valeu, falou e eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.